Para comemorar o Dia Mundial da Árvore, realizado hoje, dia 21, alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, acompanhados por membros da Secretaria de Meio Ambiente, participaram de um passeio no Parque Ambiental Pedra Grande, onde ali puderam desfrutar de uma manhã de lazer e contato com a natureza. Na Secretaria de Meio Ambiente, estamos aqui no Parque Ambiental Pedra Grande, com os alunos da Escola Imaculada Conceição, realizando uma trilha ecológica em comemoração ao Dia da Árvore. Nada melhor do que nós estarmos em um ambiente em meio à natureza, com uma diversidade de árvores, de animais e de plantas, para que as crianças possam perceber e valorizar a importância da natureza e das árvores para a nossa respiração, para a nossa alimentação, para o clima, para a preservação do meio ambiente de forma geral. Então estamos aqui com eles, era uma atividade muito legal. Rapaz, é uma coisa muito boa. Geralmente, quando a gente estuda sobre o meio ambiente, sobre o Dia da Árvore, a gente fica muito limitado dentro da sala de aula. Então, esses momentos em que a gente sai da sala, passeia, conhece um pouco sobre a vegetação da nossa cidade, é muito melhor para as crianças. As crianças conseguem aprender, é um momento de diversão, de aprendizagem, e um momento muito bom e agradável também. Eu moro num bairro onde, se não fosse muito arborizado, a gente ia morrer num calor, num calor muito grande. A gente sabe que a importância das árvores é justamente por isso, para manter o clima mais agradável, mais ventilado. E, por morar num bairro um pouco quente, se não tivesse essas árvores, a gente estava um pouquinho complicado. Sem falar que eu gosto muito de manga rosa. Então, a importância para mim é muito grande. Sou completamente apaixonado. Se ele fosse para as árvores, nós não teríamos alimentos. É porque elas dão frutos para a gente, dão alimentos. para a gente se alimentar, elas dão tudo para a gente. Você tem alguma árvore que você goste bastante? Sim, meu pé de limão lá no quintal da minha casa. Que bom! E todos os dias, quando eu escovo os dentes, eu vou lá e jogo água nele para ele crescer muito. Eu fiz questão de vir para cá, por causa que eu nunca não vi aqui na Pedra Grande. Eu gosto por causa assim, tem árvores por causa que eu não conheço e eu quero conhecer várias. Para mim, eu acho que eu aprendi que as árvores, elas produzem o ar que a gente respira. É por isso que quando a gente vai na natureza, sempre eu sinto assim, um ar melhor. Melhor do que assim, das ruas, porque tem muita, tem muito a fumaça do... a fumaça dos carros, das motos, dos automóveis. É, os automóveis são sujos, mas da natureza é limpa. Por causa das árvores, que tem uma vista bonita e tem plantas que não podem cortar árvores, não podem jogar lixo no chão, que toda criança deve plantar aqui nesse caminho, né? Eu queria falar para todas as crianças cuidarem das árvores e não cortarem e plantarem muitas árvores. Ela dá fruta, dá oxigênio, é bom para sombra e é bom para a gente brincar de esconde-esconde também. Muito bom, achei interessante esse passeio. Muitas árvores, muitas coisas tão bonitas. Esse passeio aqui está sendo bom. É bom essas árvores, a pedra grande é uma coisa importante, uma coisa importante para a natureza, uma vista legal. É bom, né? Porque quando não tem carro passando, um monte de árvore numa floresta, é um friozinho bom. Eu gosto, é uma coisa boa.